O União São João disparou na liderança do Grupo 11 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Mesmo jogando em Guarulhos, o time de Araras venceu o Flamengo pelo placar de 3 a 0. A partida foi realizada no estádio Antônio Soares de Oliveira, na tarde desta quarta-feira. O time visitante começou a resolver sua vida cedo e abriu contagem logo aos 9 minutos. Joaninha fez ótima jogada pela esquerda e rolou para o meio da área, onde Toninho estava para a completa. Não demorou muito e o União chegou ao segundo gol aos 13 minutos. Em nova jogada pela esquerda, Valdívia fez o cruzamento pelo alto, o zagueiro Miguel Alcântara cabeceou, o goleiro Diego defendeu a primeira, mas Toninho pegou o rebote e mandou para as redes. O placar foi definido aos 3 minutos da etapa complementar com um belo gol de Joaninha. Ele recebeu na esquerda, encarou a marcação, invadiu a área e bateu cruzado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e siga nossas redes sociais que estão na descrição. Até a próxima!